Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto é basquete feminino, o europeu da modalidade. E chegamos à fase do pega pra capar. Agora é mata, quem perder pega o busão de volta pra casa. No primeiro jogo do dia, Suécia 77 e Letônia 62. A Letônia vai ficar em casa mesmo, já que esse jogo foi disputado em Riga. A Suécia dominou os dois primeiros quartos, fazendo 23-14 e 22-9. E o jogo praticamente se decidiu aí. A Letônia melhorou muito no terceiro e no quarto período. Mas insuficiente para conseguir alguma coisa dentro da partida. A Fridel Debrink foi o destaque da equipe da Suécia no jogo com 21 pontos. Ela tentou 13 arremessos e converteu 7. Ela capturou 5 rebotes e conseguiu 2 roubadas de bola. A Aya Brumermane foi o destaque da Letônia. Ela tentou 8 arremessos, converteu 5, fez 13 pontos no jogo. Capturou 9 rebotes e deu 13 assistências. A Suécia irá enfrentar a Sérvia nas quartas de final da competição. Duelo aí muito interessante. A Suécia 1 pais que apareceu agora no basquete feminino. E a Sérvia, que foi campeã europeia em 2015 e medalhista de bronze olímpica na Rio 2016. No outro jogo do dia, Grã-Bretanha 92, Montenegro 71. Grã-Bretanha começou o jogo muito bem, fazendo 22 a 14 no primeiro período. Montenegro conseguiu melhorar muito no segundo, 27 a 22. Mas depois, só deu Grã-Bretanha no jogo, defesa forte, ataque eficiente. 25, 18 e 23, 11 no terceiro e no quarto período do jogo, respectivamente. E a Grã-Bretanha mereceu a vitória pela partida muito eficiente que fez, principalmente defensivamente. A equipe da Grã-Bretanha funcionou muito bem. A Grã-Bretanha tem um time bem legal e pode brigar até pelo título, sim, desse europeu de basquete feminino. O destaque da Grã-Bretanha no jogo foi, como sempre, a Temi Fegbenli, que fez 29 pontos. Ela tentou 17 arremessos, converteu 13. 4 rebotes, 2 assistências e 3 tocos. O destaque de Montenegro foi a Bozika Mujovic, que fez 16 pontos. Ela tentou 13 arremessos e converteu 6. Ela capturou 2 rebotes, deu 3 assistências e conseguiu 4 roubos de bola. Na próxima fase, a Grã-Bretanha pega a Hungria. A Hungria, que é um país muito forte na base no que diz respeito ao basquetebol feminino, mas que ainda não conseguiu resultados eficientes na seleção principal. Aos pouquinhos, parece que a Hungria vai conseguindo a colheita dos frutos desse bom trabalho que fazem na base no basquetebol feminino. É um país que é top 3 da Europa na base, mas na principal ainda carece de resultados importantes. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima! Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!